Oi pessoal, boa noite! Hoje é dia 23 de abril de 2021, nós estamos aqui em Sorocaba, né? Eu sou a Nali de Araújo Leite, então, a pedido de alguns moradores, vamos relatar um problema. Esse poste fica no fundo do clube Ipanema, Ipanema Clube. Esse poste deveria ter uma lâmpada, inclusive a lâmpada está estragada, segundo o relato dos moradores. Aquele poste ali abaixo, cuja a lâmpada está acesa, a primeira árvore, a primeira lâmpada, ela permanece acesa durante todo o dia e à noite também. O que que acontece? Deixa eu falar pra vocês. Essa rua, ali pra cima já tem iluminação, né? Essa rua tem muitas árvores e a escuridão é muito intensa. É uma rua central, de local de muita movimentação e nós temos estudantes, pessoas que vão em volta do trabalho e muita gente idosa. Então, isso se tornou uma questão de risco até, né? Então, o que que pode ocorrer? Apesar da iluminação das casas, ainda está muito escuro, ó. Eu vou andar pra trás pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Ó, é isso aqui. É escuro, ó. É escuro, certo? Olha só. Então, é um poste que tem que ser trocado a lâmpada, colocar a lâmpada novamente e verificar a lâmpada de baixo, né? Da esquina, pra troca, porque ela permanece o dia inteiro acesa e à noite também. Daqui a pouco ela estoura. E aproveitando, relembrando o vídeo que eu fiz anteriormente, onde está o carro cinza, abaixo da lâmpada, tem uma boca de lobo e tem uma parte que está sem a cobertura em cimento, propiciando o risco de quedas de pessoas que moram aqui. Nós temos uma deficiente visual idosa que passa por aquela trajetória, tá? Muito próxima aquela trajetória. Então, fica aí o nosso pedido, né? Aos representantes, as pessoas responsáveis em cuidar, tanto quanto cada cidadão de Sorocaba. Um abraço, uma Lídia Araújo Leite, de Sorocaba, São Paulo, Brasil, pra todos vocês. Tchau. E aí